O Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Rio vai realizar um seminário em setembro para discutir a Lei Federal de Inovação. A medida sancionada em 2016 pelo governo federal permite que professores de universidades públicas em regime de dedicação exclusiva exerçam atividade de pesquisa também no setor privado com remuneração. A lei ainda dispensa a obrigatoriedade de licitação para compra ou contratação de produtos para fins de pesquisa e desenvolvimento e reduz impostos para importação de material de pesquisa. O primeiro será discutir os desafios do novo marco legal de inovação. Já o segundo pretende abordar a visão das empresas e universidades sobre a Lei de Inovação. Ficou definido que o seminário vai ser no dia 5 de setembro e que a gente vai fazer um encontro com as procuradorias das universidades, tanto estaduais quanto federais, para discutir boas práticas do relacionamento entre universidades e empresas. A gente entende, vamos trazer também no primeiro painel uma visão sobre o novo marco legal e os avanços que ele trouxe para a questão da inovação e para a gestão desse processo dentro das universidades e falar do que já está acontecendo nas universidades, quais são as principais dificuldades de se levar um produto que foi desenvolvido em parceria com a empresa para o mercado. E a ideia é a gente criar todo um ambiente de discussão que ajude a gente a definir posteriormente o marco legal estadual, atualização da nossa lei de inovação. Legenda Adriana Zanotto